Nós temos aquele dia, então deixa eu mostrar pra vocês o que acontece, a grande indústria, você controlar do dia a dia não é fácil, porque o faqueiro é danado. O que aconteceu com essa picanha aqui? Quando o cara foi tirar o rabo, o que ele fez? Quando ele foi tirar o rabo do pernil, ele meteu a faca na picanha. Então se fosse num bovino, ele já estava demitido, o funcionário. No suíno ainda dá pra gente consertar. E aí a picanha ficou exposta aqui. Essa limpezinha que eu estou fazendo, na carne resfriada ela não precisa fazer, ela não aparece. Ela separa a carne quando ela congela e descongela. Olha a terceira veia aqui que os caras falam tanto. Está vendo aqui? Estou espremendo ela. Essa é a terceira veia que o cara quer a picanha. Então a picanha original é aqui. Está vendo o sangue? Ela tem até um desenho aqui da picanha. Primeira, segunda e terceira veia. Só essa, o que é a terceira veia? Ela sai até aqui. Aí, num animal que tem seis meses de idade, que foi confinado desde pequenininho, tem muita diferença de textura dessa carne pra essa? Não é igual ao bovino, que por exemplo, metajão e picanha. Olha o guau! Aqui ele se vê embalado. Então aqui, como não tem essa diferença de textura, a gente pode fazer o seguinte, então. A terceira veia aqui, nós vamos tirar a picanha aqui. Essa é a picanha suína. Dá pra tirar um pouco maior? Dá também, mas é que eu quero deixar o colchão duro pra vocês verem a pétala. Você quer que eu faça a bíblia? Porque eu não preciso das suas peças, tá bom? Não, você pode fazer um recorte diferente, só pra mostrar.